Caralhoz começa a falar um tipo de quebramento no qual vocês serão atentidos na academia. Não se trata de quebrar a tábua É madeira Ou é madeira bausa É legal quebrar um monte de cada dedo Todos ao mesmo tempo Não é de mesmo É mais um monte de cada dedo E isso, o que a gente vai fazer A gente vai dar uma vez A garotinha dele A gente vai dar um monte de cada dedo A gente vai dar um monte de cada dedo A gente vai dar um monte de cada dedo A gente vai dar um monte de cada dedo A gente vai dar um monte de cada dedo A gente vai dar um monte de cada dedo Agora os quebram ainda são feitos com técnica para chute. Achebe! 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 Aplausos 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 Aplausos